Para amenizar, eu botei num formato pequenininho, mas esses dez primeiros versículos acho que nós sabemos de cor. Quando ele começa as bem-aventuranças, quando ele diz assim, Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Botei uma foto aqui bonita de um monte aqui. Como que a igreja está reunida agora? As suas casas. Eu tive essa visão há muitos anos. Nunca fui de construir templo. Eu frequentei templo enquanto eu estava lá dentro do sistema. Eu jovem, estudando, depois quando eu me casei, que eu fui para uma igreja grande, que o Espírito Santo me mostrou que aquilo ali estava errado, fui examinando tudo, examinando tudo. Eu falei, não, estou fora disso. Estou fora disso. Eu fico com isso daqui. Então, isso há 40 anos que eu descobri. E nunca mais Satanás me enganou. Porque Deus não deixa os escolhidos dele enganados. Então, ele mostrando aqui, Jesus foi lá para o monte. Por que não reuniu o pessoal lá dentro das sinagogas, no templo de Jerusalém e todo mundo? Porque aí Jesus já estava falando a verdade. Eles botaram Jesus para fora do tempo. Como colocaram você para fora do tempo. Quando você descobriu a verdade, começou a pregar a verdade. Botaram você para fora do tempo. O seu marido ou a sua esposa botaram você para fora de casa. O seu pai botou você para fora de casa. Quando você descobriu a verdade e começou a viver uma nova vida. Ele diz, olha, fulano está louco. Ele é evangelho. Ele é louco. E a burrice do mundo é o quê? Então, aqui, Mateus 5.1 Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte. E tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. 2 E ele pôs a ensiná-los, dizendo Primeiro, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa essa expressão, bem-aventurado? Feliz. Feliz são aqueles que são humildes de espírito. Tem um espírito de humildade. O que é o espírito do mundo, de Satanás? Espírito de loucura, de soberba, de arrogância. Que eu sou isso, eu fumo, eu mato, eu roubo. Eu posso fazer isso, eu julgo, eu mudo a Constituição. Eu faço isso. Isso é espírito de Satanás. Por isso, nós somos servos do Senhor. O que diz? Somos servos. Ninguém é maior que o outro. Jesus é a cabeça. Nós somos o corpo. O resto é conversa fiada. Porque eu sou assim, porque eu sou isso, eu sou o segundo tesoureiro, o décimo quarto secretário, eu sou o vigésimo quinto tesoureiro. Nós somos servos. Somos filhos do Deus Altíssimo. Trabalhamos para o nosso Pai. Então, ele diz, felizes são os humildes de espírito. Não é aquele cara que fumou, bebeu cocaína, maconha, gastou tudo na sua vida, está lá na sarreira, tadinho, está humilde não. Não, era soberbo, era arrogante, está ali devido à soberba arrogância dele. Quantos que já viram assim? Quantos que eu já anestesiei de graça assim, irmão? Que eram as pessoas mais conhecidas do mundo. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quantas humilhações nós vemos os servos de Deus passando lá na China, nos países árabes, na África. Eu já mostrei aqui, tiraram o programa do ar. Duas mães com dois filhinhos no colo, um negão lá de dois metros de altura, pessoa da mesma raça. Não era um branco matando um negro, não. Ninguém reclama, só eu que reclamo aqui. Fuzilando duas mães, porque são servos do Senhor Jesus. Cadê os negros para reclamarem isso? Mas tem um branco aqui que reclama. Estão matando os negros lá, ninguém fala. Porque estão servindo a Satanás. O problema deles não é cor, não é raça. O problema deles é falta de caráter, é falta de amor ao próximo. Pode matar cristão no mundo todo, só não pode denunciar que é crime, que é fake news. Aí eu mostro mesmo. Eu pego para as pessoas, mando para onde eu posso, vem aqui na minha casa, faço o CD, leva, espalha, mostra para o mundo o que é. Porque estão querendo nos impedir de falar a verdade. Porque esse mundo dos sete anos será o mundo da fake news, será o mundo de Satanás, o pai da mentira, gente. Jesus é a verdade, não tem nada a ver com mentira, nunca precisa usar mentira para nada. As consequências de uma mentira sempre serão piores do que a verdade. Olha os nossos políticos, quantos vídeos que eles falaram lá, estava vendo hoje algumas coisas do Lula. Meu Deus do céu, homem bêbado falando um montão de besteira, representando a nação grande e rica dessa. Porque o povo não se curvou diante de Deus, estava lá discutindo política, brigando, criando incrível. Humildade de espírito. Não é submissão a Satanás. Ah, Satanás me deu uma cachaça, me deu um místia, eu estou aqui nessa agenda, não tenho o que comer. Porque quantas pessoas que eu atendi no ambulatório, naquela época da igreja ali no Estácio, do Rio de Janeiro, aquela área da promiscuidade aqui, hoje é lá, que eles chamam de Cidade Nova. A pessoa dizia, mas você não tem o que comer, como é que você toma cachaça? É, comida eles não me dão não, mas cachaça em qualquer lugar eu chego, eles me dão. Isso é uma pessoa humilde? Não. Uma pessoa que resistiu ao Evangelho, resistiu à palavra de Deus, chegou naquela situação porque foi soberbo. Quantas pessoas não tem o que comer, a pessoa mete a mão no dinheiro, gasta com cocaína, com maconha, com futebol, ajudando a prosperar o tráfico de drogas no Brasil e no mundo. Então, isso é Jesus, já começa explicando. Ser humilde não significa ser pobre. Eu conheço pobres, irmão, que são tão arrogantes. Teve uma vez, eu cito esse exemplo, me chamaram pela rádio, a rádio dessas evangélicas, e eu tocou o meu celular e disseram assim, olha, estou até uma pessoa aqui com AIDS. Naquela época que começou AIDS aqui, já tem lá, acho que uns 30, quase 30 anos, e um dos poucos lugares que atendi aqui no Rio de Janeiro é na Santa Casa e no Gafreguinho. Tem um homossexual aí que está com AIDS e que está precisando de atendimento e não tem lugar nenhum, você pode atender? Eu falei, eu posso, eu vou tentar. E fui lá, tento um lugar aqui, outro. Aí consegui ir no hospital, ele ser atendido. Eu, sem vergonha, vai na rádio e diz o seguinte, mas eu não quero que me fale do evangelho, não quero que me fale de Jesus, essas coisas. Eu falei, a vaga está suspensa, soberbo, arrogante, o diabo colocou lá no lixo, no lixo. Sua vida é da pior desgraça possível. Não, eu não quero que fale de Jesus, não tem vaga para ele, não. Soberba, arrogância, gente. Isso não é humildade, esse povo está lá na sarjeta porque faltou humildade. Estou lá pela soberba, pela arrogância deles, que não reconheceram Jesus como Messias. Quantos empresários suicidando aí. Arrogância, soberba, confiando no dinheiro. Confiando na mulher. Ah, minha fonte de vida, minha mulher, a minha deusa, e não sei o que. A mulher mete-lhe um chifre e o cara, pum, se joga lá de cima. Nossa confiança é no Senhor, é na pedra fundamental de esquina. O alicerce da nossa vida, que Jesus está falando, é a pedra fundamental de esquina. Ele manda amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar sua mulher mais do que a Deus, está errado. Se você amar seu filho mais do que a Deus, está errado. Porque para você amar o seu filho como Deus manda, você primeiro tem que amar a Deus. Aí ele diz, e o segundo mandamento semelhante a esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. As pessoas amam esses diabos, esses demônios das 72 goitias de Salomão espalhados por todas as religiões do mundo. Como é que eles vão amar o próximo, amar a esposa, amar o filho? Vamos fazer como Salomão fez. Tinha mais de mil mulheres e só quatro filhos. Sendo que naquela época não tinha anticoncepcional nem preservativo. O que esse sem-vergonha fazia? Usava essas mulheres como prostitutas, como muitas religiões ainda usam as drogas. E as mulheres como prostitutas para divulgar a obra do diabo? Isso é falta de espírito, humildade, espírito de Deus. Vamos seguir no quarto versículo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando eu falava essas coisas, as pessoas não acreditavam. E Jesus, o próprio Jesus, disse chorar com os que choram e alegrar com os que se alegam. Aí aparecem uns psicopatas, psiquiatra ou sei lá, psicólogo do inferno. E diz que isso é uma doença. Uma doença. Se você chorar e se você sorrir. Aí todo mundo sabe dar esse diagnóstico. Vê uma pessoa chorando, fulano é bipolar. Tem umas analfabetas domésticas que eu vi aqui, dando diagnóstico de bipolar às pessoas. Só porque eram pessoas quebrantadas. Deus resiste ao soberbo, mas Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando Jesus viu Lázaro, seu amigo morto, ele chorou. E ele disse, chorai com os que choram. E alegrar com os que se alegam. Manda esse psiquiatra que falece para você para o inferno. Fala, está aqui, palavra de Deus, tomar vergonha na cara. Aí você pega o ensinamento da maçonaria satânica, de satanás, do capeta, do diabo, não sei qual mais o sinônimo que você quer, que é o Alberto Pai que descreve ele próprio, que todo maçom enganado merece ser enganado. Só um cara idiota para seguir um cara que diz isso. Eu mostrei isso para vocês, só um idiota para entrar numa instituição dessa, e as religiões todas submissas a essa coisa de Salomão. Ele diz, o maçom não chora. É, que bonito. Por quê? Ela é equilibrada. Sabe por quê, irmão? Ele queima a rosca e não chora. Ele rouba e não chora. Ele faz corrupção e não chora. Ele rouba da escola pública e não chora. Ele rouba do hospital público e não chora. Ele rouba dos parentes e não chora. Ele rouba dos pobres e não chora. Essa que é a vantagem de satanás. Os maçãs dizem, eu não choro. Claro, porque é sem vergonha, ladrão. Não se comove, não tem um coração quebrantado. Não é humilde. Olha como o sermão de Deus é maravilhoso, o discurso de Jesus, gente. E ninguém sabe nada do que é ser gente, do que é ser humano. Uns filhos emprestáveis hoje que não sabem nada. Só pergunta de Harry Potter, desenho animado. Pergunta do que é ser humilde. Pergunta do que é ter um coração quebrantado. Pergunta o que é amar uma pessoa se você não amar a Deus. Por que esses políticos todos destroem o Brasil? Porque eles amam o capeta, os três pontinhos que estão lá. Legislativo, executivo, judiciário, os três pontinhos da maçonaria do capeta lá. Ninguém entra nessas instituições se não servia a Lúcio, o capeta. Como que esses homens vão amar a você? Vão amar a nós. Se eles amam a satanás. Se eles não choram. Quando vê 100 mil pessoas morrendo aqui, que entrou com essa desgraça do carnaval. E os filhos malavai montam a escola de samba, vitória em Cristo. Pelo amor de Deus, gente. Nos ajudem na pregação, na vivência do Evangelho. O Brasil tem jeito. E é só um jeito. Somente o Espírito Santo pode deter até que do meio seja tirado. Só o Espírito Santo. Não tem partido político, não tem religião, não tem homem. Por isso Jesus vai voltar. Porque só ele que pode dar-nos um novo céu e uma nova terra. E ele vai voltar depois desse governo mundial que vocês estão vendo aí. Desses idiotas, traficantes, ladrões, assassinos, injustos. Eles vão ter o governo dele de 7 anos, que Jesus descreve no sermão também dele, no discurso de Mateus 24. Será a pior desgraça do mundo. Esses homens que estão aí, principalmente fora de São Paulo, essa maçonaria francesa. É imprestável. Esses homens vão estar aqui 7 anos destruindo a terra. E Deus disse, o barro e o ferro não combinam. Eles vão se autodestruir. Para a felicidade do mundo. Porque Jesus vem no final e pisa o lagar. Ninguém fala essas coisas. Sozinho falando os 40 anos. Com medo de quê? Eu tenho medo de quem? O que mal me pode fazer o homem? Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E dano nenhum lhes causará. Falta é ter um coração humilde, um coração quebrantado. Para assumir a autoridade de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos de Satanás. Você tem que acordar na sua família. Você é o escolhido, é o separado de Deus. Para ficar o quê? Ah, meu irmão, eu sou da igreja prostituta de Nau de Séia. Eu estou aqui em cima do muro. Eu sou bonzinho. Eu não falo disso, eu não falo daquilo. Paz. Paz e amor. Paz e amor a Deus. Sabe o que Jesus disse? Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. É isso daqui, ó. Pula do muro agora. De preferência para o lado de Jesus. Ou então pula lá para o lado do capeta dos sete anos. Dessa que chama Nova Ordem Mundial. Do Silas Malafaia. Do R.F. Soares. Do Billy Grandes. Todo esse povo ligado à maçonaria. O tráfico de drogas. Essa semana eu vou saltar os livros Scarletta e The Beast. O terceiro volume. Estou acabando de corrigir. De ler as traduções que os irmãos fizeram. Todo o sistema religioso. Usuário de droga. E usando o dinheiro. Ninguém nunca cobrou desse safado, desse Magnum Aldo. Que queimou o filme dele. E não vai ser eleito de novo. E tem uns outros aí que estão queimando o filme. Não deu o resultado de dois anos de CPI do narcotráfico. E você pagou uma fortuna, uma grana. E eles ficam passeando por um beira-mar de helicóptero. Aí pra cima e pra baixo. E em páginas inteiras de jornal. Porque o sistema religioso usa droga. Lava 30, 40% desse dinheiro que eles pedem em nome de Jesus. Pra entregar o capeta. Com dinheiro do tráfico de droga. Ou o nosso Deus é ou não é o dono do ouro e da prata. Ele precisa de Satanás pra roubar, pra nos sustentar. Pra fazer a obra dele. Então esse povo tem que acordar, gente. Nós não temos mais tempo. Eu não sei. O pessoal fala, ah, o arrebatamento vem agora em setembro. Tomara que viesse hoje, agora. Eu tô preparado. O que me deixa triste que eu vou ter ia só um mês pra pregar o evangelho. Quanto tempo que eu perdi com aqueles dois casamentos, com aquelas duas prostitutas. Querendo me levar pro inferno, pra aquela desgraça da maçonaria. Mas eu tô tirando o tempo atrasado. Porque elas não me amavam. Porque elas não amavam a Deus. São prostitutas de Salomão. Foram criadas pelos seus pais. Educaram a servir a esses demônios da maçonaria. Eu tento pregar o evangelho pra essas pessoas. Ver se elas saem desse karma do inferno. Mas estão lá ligadas a essas tradições. Então, Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Em Apocalipse, Jesus revelando a João, dos teus olhos. Toda a lágrima, ele lhe impará. Chore, irmão. Quebrando teu coração que Deus resiste ao soberbo. Mas Deus nunca resiste ao coração quebrantado. Quanto que eu já chorei nessa vida. Quantos males eu sofri. E retribuí com bem. Quantos maçons tentaram me matar. Esse presidente da Convenção Batista Brasileira. Esse vagabundo desse fosso da Guerra de Vasconcelos. O cara com a arma. Ponto 50. Seis meses nas minhas costas. E não conseguiu me matar. E eu não sabia nada disso. Está aqui 10 horas de testemunho com o pastor Sard. O Brasil precisa parar de rir. Com essa desgraça de futebol, de carnaval, de tráfico de drogas. Desses políticos. Não assistem. Eu não vejo nada. Esses canais de deputados, senadores, na televisão. Eu não vejo nada disso, irmão. Não tem tempo mais. O tempo é tão pouco aqui. É lendo, estudando a palavra. Estão ouvindo o discurso do presidente, discurso do deputado, discurso do senador. E o discurso de Jesus. Onde é que fica? O Brasil precisa parar e chorar. Mais de 100 mil que a TV Globo e o Carnaval mataram aqui no Brasil com a maçonaria francesa da China do Fórum de São Paulo. Eles mataram. Porque antes do Carnaval tinha no Brasil apenas seis casos de turistas. Agora estão preocupados. Você vai ter o Réveillon, você vai ter o Carnaval ano que vem. Que país é esse, gente? Cadê o coração quebrantado desse povo? Cadê esse povo que está sequer lembrando de 100 mil pessoas que foram assassinadas por esse vírus criado? Cadê as pessoas que vêm aqui dessa terra? Ah, estão lá. Assistindo a Harry Potter, estão no cinema, vendo Hollywood, não sei o que. Como é que Deus pode encher a sua mente com a palavra dEle? Se não tem no seu HD, já está todo cheio. Não tem espaço nenhum mais para colocar. Vamos passar para o quinto. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é que enche a terra de violência e irrita a Deus? Que Deus mandou, falou lá em Gênesis 6, eu vou destruir a terra porque a terra está cheia de violência. Só a Noé, a esposa, três filhos e três noras. Quantas vezes hoje ainda lembrei com a Abimael, fala Abimael, quando nós fomos na RIT TV. E botamos aquele debate lá, do Maçom Grau 33, o João Batista, que era deputado, dona de rádio, pastor, não sei o que, não sei o que. Porque chegou lá, Ezequiel 8, ele levou uma pancada, para não dizer outro nome. E o Silas Malafaia, esse da escola de Samba, ligou para o Heber Pocarelli, mandou os seguranças dele. Porque esses homens andam cheios de segurança, igual o Salomão, que construía o tempo para Moloque, Baal. Elas adoram aqueles seguranças, que nas horas vagas vão lá e ajudam em outras coisas. Então mandou tirar o nosso programa do ar. Quarto programa nós fizemos, mudou a história do Brasil. Quatro programas. Ninguém mais pregou Ezequiel 8. Ezequiel 8, 6, Deus disse. Devido às grandes abominações, principalmente o homossexualismo, dentro do tempo de Salomão. Devido às grandes abominações que fazem aqui. Eu me afastei do meu santuário. Ezequiel 8, 6. Aí quando chega de 15 em diante, ele diz, esses que levam o ramo ao nariz. E a única pessoa que decifrou isso no mundo, que Deus permitiu para o Abimael participar dessa cerimônia do funeral maçônico, foi ele. Aí ele falou, isso é o funeral maçônico. Eu fui mestre de cerimônia. Muitas vezes eu fiz funeral maçônico, eu ficava na cabeceira do caixão. Enquanto os maçons iam rodando em torno do caixão, se despedindo, eu enfiava a mão dentro do caixão, pegava o ramo de acasso e levava ao nariz e retornava com esse ramo. Exatamente como está em Ezequiel 8. Esses homens me irritam. Assim está escrito na palavra de Deus. E esses homens não te irritam, não? A mim me irritam muito. E irritam, meu Deus, que eu sou servo dele. Todo mundo aí batendo palma para maçonaria, ganhando empreguinho, ganhando uma mulher, ganhando mais um namoradinho, não sei o quê. Esse mundo largo e achando que isso é de Deus. As religiões todas, os templos, colunas, pirâmides, triângulos. E Deus dizendo, Jesus, eu sou o templo. Eu não habito em templo feito por mão de homens. Eu sou maior que Salomão, sou maior que o templo. E quem você tem acreditado nesses religiosos aí da maçonaria que juntam aquela esmola que você dá para comprar a salvação com o dinheiro do tráfico de droga? Para onde você acha que você vai? Ou melhor, para onde você acha que você merece ir a sua eternidade? Soberbo resiste à palavra de Deus. Resiste à palavra de Deus. Deus disse, está que eu nasci e reergui o terceiro dia. Eu sou maior que Salomão, maior que o templo. Quem é que está lá no trono do grau 33 da maçonaria, onde sentou, infelizmente, o nosso vice-presidente lá? No trono do capeta. Da goitinha de 72 demônios. O crime se pratica de três formas, eu falo isso todo dia. Prática direta. Você que está lá na adoração direta de Satanás. E na conivência e na omissão. Vendo tudo isso, não faz nada. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que mais? Para desfazer as obras do diabo. O que você tem desfeito das obras do diabo? Hein? Tem participado de tudo isso? E ainda usa o nome de cristão? Jesus nos alertou sobre nesses últimos tempos. Existiriam muitos, mas muitos, 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 muitos falsos profetas que viriam em meu nome. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha quanto que eu já perdi, quanto que já me roubaram. Os irmãos conhecem que eu já pedi oração para o meu colégio Luzia da Vain Vitória, irmão. Meu ex-cunhado abandonou minha irmã por homossexualismo, entrou para a maçonaria e está lá indo para o inferno. Eu estou quase aos 70 anos de idade trabalhando dia e noite aqui para conseguir pregar o evangelho e ajudar ainda meus quatro filhos. Eles roubam dos cristãos. Já falei para vocês, olha, já mostrei as fotos dos templos. Vocês já viram a religião abrahâmica? Outra religião, criam religião toda hora. Unidos judeus, árabes e catolicismo. Catolicismo é promiscuidade. Foi fundada em 1929 o Vaticano pelos comunistas. E está lá, continua comunista, os antigos cavaleiros templados, eles foram de São Paulo, que sempre essa esquerda esteve junto com a igreja católica. E quantos católicos estão aceitando a Jesus e abandonando as religiões? É isso que está aí. Eles mataram, antes de fundar o Estado do Vaticano, 200 milhões de pessoas. Como você decifra esses maçons? Karl Marx matou, sei lá, 35 milhões de pessoas. Mao Tse Tung, 30 milhões de pessoas. O fulano de tal matou 10 milhões de pessoas. O outro matou 15 milhões de pessoas. Assim que são a dissertação sobre esses homens. E Deus está dizendo aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só os fracos que são violentos. Eles não têm, você vê, quantas pessoas não têm coragem de vir aqui, que eu já convidei para sentar aqui do meu lado e vão argumentar aqui, o que está na palavra de Deus. Mas são covardes. Mas por trás são capazes de montar a orquestra. E com isso, eu não morri. Falta Guiá de Vasconcelos não me matou. Deus não deixou, porque o anjo do Senhor acampa ao redor. Saad saiu daquele inferno da maçonaria, entregou o jogo todo para mim. Você vê como Deus coloca nossos inimigos na nossa mão, sem a gente derramar uma gota de sangue. E depois, mesmo que vieram me matar, ficaram surpresos. Doutor, o Senhor é homem de Deus. Já matei muita gente na escuderia Lecoque. Mas eu chegava perto do Senhor, não conseguia tirar seis meses. Não foi uma tentativa só, não. Olha quantas almas desses maçons que eu ganhei para Jesus, sem exercer violência. Eu podia, eles chegaram para mim e falaram, você quer que a gente busque a cabeça desse falso taguado de Vasconcelos? Nós entregamos nossa cola à cabeça desse homem. Olha o desejo de vingança, né, irmão? Falei, não, deixa esse vagabundo, esse safado servidor de Satanás, ver se ele tem um coração quebrantado para um dia ele reconhecer que Jesus é o Messias e não misturar as coisas de Deus com as coisas do diabo. Os mansos herdarão a terra. A sede de vingança que esse homem fez me sofrer, juntou com a minha família, tentaram me destruir, chamaram o corpo de bombeiro, tudo, quebraram a parte da minha sogra e chegaram lá para dizer que era eu, irmão. Porque eles nunca tiveram coisa desonesta na minha vida para me acusar. Então eles tiveram que criar, fazer um cinema, um teatro. E Deus manda o meu filho, que eu voltava mais do colégio militar às 13 horas, aquele dia ele voltou às 10h30 e foi junto comigo. Muita libertação, irmão, porque os mansos herdarão a terra. Hoje eles têm que me engolir, têm que me aturar, têm que ouvir a palavra de Deus e saber o inferno que eles são. E esse povo que está lá servindo o forte de H. Está lá, vai, voltou para a Convenção Batista Brasileira, aquela do Magno Malta, onde eu era missionário honorário, irmão. Esses são os homens, eles resolvem o problema deles matando os outros. Fidel Castro, matou 150 mil, Che Guevara, mas não sei quantos mil, disse Jesus Cristo dessa que eu matava ele também. Onde que eles estão agora? No dia do juízo do trono branco, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Não tenha medo dessas prostitutas de Salomão, desse safado sem vergonha, desses corruptos injustos aí do diabo, não. A palavra de Deus diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Crente covarde nunca existiu na palavra de Deus. Eu quero que você me mostre um crente covarde. Isaías, Jeremias, Daniel, esses homens enfrentaram o que eles fizeram. Pedro, Paulo, todos os discípulos de Jesus foram assassinados, com exceção de João, que morreu, foi pior ainda, morreu carregando pedra lá preso na ilha de Pátio e teve essa revelação grande de Apocalipse. Nada dá errado na vida do crente. Nada dá errado na sua vida. Você vai olhar para trás, quando eu olho para mim, você acha que tudo isso que aconteceu na minha vida foi errado? Não, foi providência de Deus. Nós temos que entregar nossa vida nas mãos de Deus e ele vai deixar acontecer as coisas. Mas você não vai perder a herança da terra. Presta atenção no que ele fala aqui e diz aqui. Ó, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. No dia do juízo, no tribunal, Mateus 25, o Mateus 24 é o sermão profético. Mateus 25 ele já está falando do juízo. Jesus vai se assentar no trono e os que estiveram à sua esquerda, os bodes, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que ele vai dizer para as ovelhas, os mansos, que estão lá na sua direita? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está-vos preparado desde a fundação da terra. E por que fica todo mundo olhando para essa desgraça de maçonaria do sistema religioso que te dá um inferno, te dá um governo mundial de sete anos da pior desgraça do mundo? Por que você não olha para o milênio com Jesus reinando aqui na terra? Jesus vem no final, pisa o lagar, o barro e o ferro não combinam, o anticristo e o falso profeta não combinam. O falso profeta emerge do Império Romano reconstruído lá no Vaticano após a Primeira Guerra Mundial. Criaram o Vaticano, 1929. Fizeram a Segunda Guerra Mundial. Criaram o Estado Sionista de Israel, onde emerge a Segunda Besta, que parece com um cordeiro, tem dois chifres e é um borde. E criaram essa ONU satânica, onde está todo o Conselho Mundial das Religiões junto com eles. E a Terceira Guerra Mundial, para completar o que Satanás revelou ao Alberto Paik, em 22 de janeiro de 1970, batendo direitinho com o que Daniel revelou, Jeremias, como em Apocalipse, foi revelado, os sete anos que vão acontecer aí. direitinho em tudo, mas ninguém fala nada. Vocês já viram alguma televisão falar isso tudo que a gente fala aqui? Estou falando das católicas, batistas, preterianos, metodistas, esse povo todo. Só falam em dinheiro, prosperidade e em Salomão. Então, isso é o sermão, discurso de Jesus. Quem herdarão a terra? As ovelhas, não são os bóis. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmão, você é rico, porque o que você tem, onde você mora, o que você come, o que você bebe, vem da justiça de Deus. Não vem da prostituição, não vem da corrupção, não vem do assalto da morte, nem do tráfico de drogas, nem das religiões. Nenhum desses falsos profetas fica arrancando o dinheiro dos otários aí, para sobreviver, que não tem coração, mas tem um estômago desse tamanho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui vocês podem presenciá-lo. Quanto que eu já lutei? Quanto que eu já lutei? Agora, pergunta aqui do meu condomínio, dos meus vizinhos, que me ouve todo dia, quantas essas canalhas, essas prostitutas, vieram um dia aqui. Pedrosa, nós vamos pregar esse evangelho. Nós vamos levar esse Brasil avante. Quantos que vieram, irmão? Nenhum. Porque a sentença deles já foi dada. Houve o evangelho todo dia, mas não quebrando o seu coração. Aí depois vem a desgraça, quando estiver lá na sarjeta. Vai dizer, ah, mas Deus é ruim, Deus é mau. Não é não. Quem enche a terra de violência são os homens, as prostitutas, os ladrões, os corruptos, os seus filhos mal criados. Já começam homossexuais desde criança. E os pais ficam alegres com isso. As meninas já de shortinho, se oferecendo. De quem é a culpa? É de Deus? É de Deus a culpa? Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eles serão fartos, os que têm fome e sede de justiça. Sete. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmão, quando eu me formei, eu tenho que falar de tudo que eu conheço, que afinal de contas tem quase 70 anos, tem experiência de vida maravilhosa, uma vida de muitas lutas, mas sempre vitórias. Então, tem que falar. Não estou falando o que eu vi, eu estou falando o que eu vivi. Quando eu me formei, as irmãs da história que eu mostrei aqui no Dia dos Pais, desde criança, um martelinho de catalixo e uma escovinha de engraxate, falei, Senhor, eu quero ser um médico e quero ser um missionário. Interessante, eu não tive de criança aquela visão que era ser um pastor, ter um templo grande, ter um avião, ter aquele negócio todo. Deus não me deu essa visão de criança lá no interior do Espírito Santo. Missionário. Onde que eu estou, eu tenho uma missão. Eu não deixo essa missão na minha casa e vou para o hospital, vou para o lugar que sou outra pessoa. A mesma pessoa em qualquer lugar, igual sempre fui, desde criança. Por isso, Satanás não conseguiu me comprar com as prostitutas dele, com os cargos, com os dinheiros deles. Nunca conseguiu me comprar e nunca vai me comprar. porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele diz, Beno, e quando eu me formei, fiz minha pós-graduação, a residência, fui passando nos primeiros lugares, ia voltar para o Espírito Santo, aí me deram um local maravilhoso para trabalhar, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Garibaldi. Lá no Rio Grande do Sul, estava lá uma semana, paraíso, mas não existia um mendigo, não existia uma casa de tábua, era tudo assim, um local muito próspero, rico. hoje as três cidades ficaram unidas numa só, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves e Garibaldi. Então a minha promessa ali é de ficar rico, de ganhar muito dinheiro. E ali, no meio daquele povo todo, eu fiquei ali uma semana. Aí recebi um convite, um colega ligou, o chefe da neurocirurgia aqui, dos maiores neurocirurgiões do Brasil aqui, chegou e disse assim, olha, eu quero aquele menino de volta aqui, para onde ele foi? Ele falou, está lá no Rio Grande do Sul. E qual a minha proposta de ganhar lá? Pelo INPS. Que eu fazia anestesia, ia para o nome de uma pessoa, era código 4, os velhinhos da anestesia lembram disso? E o cara ficava com o seu dinheiro cinco, seis meses, um ano, para depois repassar para você. Aquela inflação altíssima. Eu fui, aceitei o desafio na Santa Casa. O maçom Zaru, que fundou essa LBV, Legião da Boa Vontade, que fica ligando para a tua casa pedindo dinheiro, e sem vergonha, que está queimando no inferno. Há uns três anos descobriram que ele tinha dinheiro na Suíça, em todo lugar, na nome dos filhos, dos netos, todo mundo. Eu fazia sem anestesias pelo INPS, eu recebia 30%, 40%. Esse que o pai dele que fundou essa legião escreveu o poema ao irmão Satanás. Digite aí no Google que você vai ver, é inacreditável. Amemos Satanás, adoremos Satanás, sejamos amigos de Satanás. São esses homens que estão praticando homossexualismo e justiça, que estão na liderança desse Brasil, desses três poderes satânicos, esses três pontinhos, judiciário, executivo, legislativo, que só trabalham para eles próprios. Porque eles não amam a Deus, como é que eles vão amar o povo? Então nós estamos lutando para ganhar essas pessoas para Jesus. Então eu vim trabalhar ali por misericórdia. Chegou um dia que a minha ex-esposa disse assim, poxa, nem parece que você é médico, você não está conseguindo pagar um apartamento pelo BNH. Meu irmão, tiraram o apartamento, eu não vou contar que a história é longa, aí botei o dinheiro na conta do meu padrinho de casamento, o maçom grau 33, que era padrinho da minha ex-esposa, que eu não sabia, ele reformou a cobertura dele em Botafogo, quando veio à justiça, 24 horas para você sair, você vai ser colocado para fora de casa. Irmão, tinha na lista assim, da Caixa Econômica Federal nos jornais, tinha três, quatro, cinco páginas com aquela letrinha pequenininha, o número dos processos das pessoas que iriam embora, mandado para fora da sua casa. porque naquele ano a inflação foi de 140% em 1983 e a correção do nosso contrato era por equivalência salarial. Eu recebi 70% de aumento no meu salário e, tanto do INPS quanto do município que eu trabalhava aqui, 70% e teria que pagar 140% no apartamento. Todo mundo perdia, entregava para os banqueiros seus imóveis. Eles fazem isso e não choram, irmão. Eles não choram, eles são maçons. Fazem essa maldade. Eu entrei junto na FAMERJ, que era uma associação do povo e nós lutamos, irmão. Sabe quem estava lá no início? Era um acadêmico de direito, o Chico Alencar, que infelizmente desvirtuou lá para a esquerda. Mas ali nós lutamos junto e evitamos que milhares de pessoas perdessem seus imóveis. Depois de 10, 15 anos, nós conseguimos uma sentença e tornou-se jurisprudência. Então, só de luta, não falo só aqui sentado, aqui do Evangelho, não. E nós conseguimos, irmãos. E é muita batalha, é muita luta, mas porque, diz Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Mas é todo dia isso, irmão. No início do ano as pessoas sabem que chegou uma pessoa aqui pedindo dinheiro e tudo que eu tinha guardado, que eu sabia tudo isso que ia acontecer depois do carnaval, vai estourar o vírus aí. Eu pedi a férias sempre para outubro, eu pedi para antecipar para abril, que eu falei, vai ser um mês, então vou ficar um mês de folga para a gente ver como é que vai dar. Eu estou na faixa de risco e ver uma pessoa, eu emprestei tudo o que eu tinha, porque ele disse que estava com filho doente. Em breve, eu vou dizer o nome dessa pessoa, muito conhecida aqui no Brasil como uma pessoa de bem, um político. Nunca veio na minha casa, veio e pediu e eu dei tudo que tinha. Era tudo que eu tinha reservado em espécie, eu falei, o banco, não vão fechar a greve dos caminhões ou não vão sair, vai ser uma tragédia. Fui no supermercado, tem as notas aí, fiz compra para dois, três meses, montão de material de limpeza, fiz aquilo tudo, me preparei e guardei esse dinheirinho. Nunca mais o cara me ligou, eu liguei uma vez só para ele, ele não atendeu, eu nunca mais liguei. Isso é ser manso e humilde de coração, porque se eu resolvesse como meu pai resolvia os tempos lá em Mantena, pegava um 38, o cara não queria pagar, eu trago hoje a orelha desse safado ou trago dinheiro? Vocês vão ver, graças a Deus meu pai nunca trouxe uma orelha, mas botava aqueles dois, 38, um chimite, um outro, todo cromado, branco, botava lá, chegava a bolsa de couro e virava assim no meio da sala, que era aquele montão de dinheiro. a gente ficava orando a Deus para o meu pai não matar ninguém. Até um dia que ele conheceu o evangelho e morreu 93 anos, monso e humilde de coração. Mas é assim que são essas pessoas, irmãos, eles se aproveitam dos corações misericordiosos. Não aconteceu isso com você? Claro que eu sei, não sei tua vida, mas sei que aconteceu várias vezes, seus parentes, seus amigos chorando em dificuldade. por isso, Deus diz, felizes são os misericordiosos e alcançarão misericórdia. E continuando o 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ah, e deixa eu falar desse testemunho, irmão, como Deus é provedor. E eu falei, Deus nunca falhou comigo? Eu fiquei tranquilo. Se eu ficasse desesperado, pegava um revólver, ia lá procurar o cara, mandar matar o cara, e chegava aqui na internet e avacalhava o cara, né? Sou monso e humilde de coração. Nessa época do coronavírus, consegui fazer uma anestesia com um paciente que tinha um convênio internacional. Eu recebi seis vezes mais do que eu recebo numa cirurgia particular. Tem como você não se emocionar com o poder de Deus? O que o diabo queria que eu matasse esses vagabundos e viésse aqui? Não tem jeito. O justo vive pela fé. O injusto vive da arrogância, do roubo, da prostituição, desse negócio de Salomão, tudo. O justo sempre viveu e vai viver pela fé. Não adianta você querer viver diferente. O cara vem e te tira tudo. Deus te dá seis vezes mais. Foi agora. Em janeiro. Tinha uns irmãos aqui que estão assistindo a gente aqui, que são testemunhas que viram. Tinha que viram. Sabe que eu pedi ele um recibo, ele não quis assinar. Fiz um recibo no valor, aqui onde eu estou sentado aqui. Exatamente onde eu estou sentado. Aí ele olhou assim, olhou, olha. Aí eu preferia não assinar o recibo. Falei, não tem problema, está aqui o dinheiro. isso que é prova de fé, prova de fé. Nem o recibo vagabundo assinou. As pessoas estão aqui, sabem disso que é testemunha. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não adianta, irmão. Deus nunca despreza um coração quebrantado, mas ele resiste aos soberbos. Vai, continua no seu caminho estreito, mas não tenha medo. Eu disse, 1 João 4,18, quem ama lança fora o medo, quem tem medo é o capeta, é o diabo do povo de Deus. O povo de Deus não tem medo, só se você tiver a culpa lá no cartório. É isso que falta ao nosso povo brasileiro, aos americanos. Ver tanto Harry Potter, ver tanta magia, tanta novela, tanto Hollywood, tanta Disney, tanta porcaria. Aí não tem lugar no seu HD aqui para entrar o sermão de Jesus. Porque 10 versículos, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pessoas, não são só sujos, a mão não, é o coração. olha a decepção do maçom Sérgio Moro, irmão. Maldito homem que confia no homem. Se eu fosse esse homem, se eu tivesse o mínimo de dignidade, eu me suicidaria, irmão. Vou ter iludido tanto o povo de Deus. E assim como tantos outros fizeram, como Lula e outros. Eles vivem do engano. essas pessoas precisam conhecer Jesus Cristo, o Evangelho, ser uma nova criatura. Quem vai reinar os sete anos aqui do governo mundial da maçonaria? O pai da mentira, o enganador, o que veio para matar, roubar e destruir, o iníquo que legaliza todo o pecado e não o pecado, o mistério da injustiça que opera no nosso meio. Isso dito há dois mil anos que nós estamos vendo aí para cima e para baixo. Quando a gente falava isso, o pessoal não acreditava. Agora está aí. Está em cima da volta de Cristo, já está o princípio das dores, todas as coisas você vendo. E qual a esperança que você tem nesses homens? Eu não tenho nenhum. O maldito homem confia no homem. Eu confio o dia que a Igreja de Cristo, todos nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós, ele pode resistir ao inimigo. Só tem um que pode detê-lo. É o Espírito Santo e que está dentro de você. O resto tudo é mentira, é fake news. O governo mundial da verdade virá em breve, depois desse governo da fake news, da mentira, do pai da mentira, do enganador, desses religiosos todos. Você percebe de Gênesis ao Apocalipse, todos os religiosos sempre viveram do engano das pessoas. Eu gosto muito de falar de Jeremias, de Jeremias, foi governador 12 anos do Egito. Ninguém fala, irmão, de que você pregar todo dia aqui no Brasil. Ele disse, olha, nem eu, nem meus parentes e nem os meus servos, nenhum deles tiraram nada do povo durante 12 anos aqui em Israel. E o pão e o vinho que nós tínhamos direito, nós demos para o povo. Aí ele chama o sacerdote e diz assim, ó sacerdotes, vocês vão devolver tudo o que vocês roubaram das pessoas, seus sacerdotes, ladrões, vocês vão devolver tudo o que vocês roubaram para as pessoas. As fazendas, as ofertas, o sítio, as lavouras, os alimentos, tudo o que vocês roubaram, vocês vão devolver para as pessoas. e vocês vão jurar que nunca mais vocês vão roubar das pessoas. Isso é Neemias. Ah, se pudesse Neemias voltar e assumir a presidência do Brasil. Ele disse que ele pegou pelos cabelos o sacerdote. Eles sempre viveram assim, sempre os sacerdotes viveram do engano das pessoas. Jesus é o sumo sacerdote. tinha lá o povo de Deus, sempre foi um grupo muito pequeno que sofria, que eles matavam. O nove, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos está lá que eu já apresentei aqui na semana passada. João capítulo primeiro, Jesus veio para os seus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, taberculundou. Ele disse e ele, e o verbo, Jesus veio para os seus, que era a descendência judeu, dos que serviam a Deus, lá no antigo testamento, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem são os filhos de Deus, aqueles que creem no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses são filhos de Deus. Você chega na maçonaria, aqueles caras tudo adorando Satanás, aí você chama o cara de irmão. Quando você chama um cara desse de irmão, você está dizendo ó, Satanás também é meu pai. Você está vendo como é grave a situação e as pessoas não percebem? Jesus disse não perceberam, as pessoas não iam perceber a gravidade, o inferno que está se acumulando aqui na Terra. Mas os escolhidos de Deus não seriam enganados. Essas pessoas saem na rádio, na televisão, nos jornais como se fossem pessoas de bem. Eu não falava para vocês que a mídia sempre mentiu para as pessoas? Vocês cansaram de ver agora e acreditaram na ONU, na mídia? Toda mentira que enfiaram na sua mente? Vocês acreditaram? Coloquei no livro do meu amigo Armindo Abreu, ele já escreveu esse livro, tem uns 20 anos, o poder secreto. No final, ele faz um resumo grande, em três páginas. Todas as instituições que eu falei aqui do inferno, de entidades pilantrópicas, tudo isso, fizeram tudo isso, aí converge para as duas bestas, tá? O poder político, econômico, o poder religioso, cai em cima da ONU, a ONU sozinha controla toda a mídia e abaixo da mídia tem um povo, sabe como que eles chamam você, o povo? Bocas inúteis. E quando foi criada a ONU? Depois que foi criado o Estado sionista de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial e assim o Estado onde vai emergir a primeira besta do falso profeta do Império Romano reconstruído, o ferro, em 1929 no Vaticano. Quem é que não vê isso, gente? O Alberto Paik, na visão dele desde 1922 de janeiro de 1870 para dominar o mundo nós precisamos fazer três guerras mundiais e basta dizer assim, criar o local onde vai emergir a primeira besta do falso profeta, depois fazemos a Segunda Guerra Mundial, criamos o lugar onde vai emergir a Segunda Besta e criamos a ONU para controlar essas bestas do inferno e depois vem a Terceira Guerra Mundial que eles já disseram entre árabes e judeus. Você vai ver que os judeus estiveram sempre ligados com a direita, mas com a maçonaria francesa, com a maçonaria inglesa, que é Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Sul, alguns que eu estou lembrando, o Japão e alguns outros, Brasil, também em parte, já a primeira besta do falso profeta sempre esteve ligado aos cavaleiros templários, que sempre foi à maçonaria francesa, sempre ligado ao catolicismo e sempre ligado ao povo árabe, que principalmente depois que os árabes tomaram Constantinoplo. Aí a capital de Roma passou a ser na Itália, onde que é hoje. Então você vê que a Terceira Guerra Mundial vai ser entre árabes e judeus, entre maçonaria inglesa e francesa. Esse povo está lutando. Eu pergunto, onde que está o povo de Deus aí? Na maçonaria inglesa ou na maçonaria francesa? Nenhuma. O próprio Satanás disse que a Terceira Guerra Mundial confirmou o que Deus, Satanás faz o que Deus, está na Bíblia, o que Deus falou que vai ser assim e o reino dele vai acabar aqui. Ele será preso durante o milênio. Satanás, anticristo, falso profeta. Como é que você não consegue ver, entender isso? Está com a cabeça cheia de Harry Potter, de Hollywood, de futebol. tem um negócio, eu vou mostrar aqui para vocês que é ridículo. Identifica os jogadores pelo seu número. Aí aparece o jogador de costa para ser identificado. Nem de frente eu consigo identificar nenhum nome. É falta do que fazer. Esse artista aqui, não sei o que, trabalhou em que novela? Esse artista aqui tem uns keys que são perguntas. Olha assim, meu Deus, onde uma pessoa pode ter isso tudo na cabeça para responder essas besteiras? eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Faço questão de fazer esses programas. Você vê o tanto de mediocridade, de loucura, de idiotice que tem no mundo dentro desse sistema para enganar as pessoas. Então, isso aqui que ele diz, bem-aventurados os pacificadores, por isso são chamados filhos de Deus. eles fazem tese versus antítese igual síntese. Criam a briga, a intriga, a confusão. Está aqui no Scarlet em The Beast, o primeiro volume, mil e trezentas páginas. Todas as guerras do mundo feitas pela maçonaria, que é a religião principal, e todas as religiões, ódio uma contra o outro. Aquilo que eles criam, a tese e criam antítese para as pessoas criarem ódio, eu falei, gente, nunca fui para a rua, nem marcha para Jesus, porque aquilo é a direita querendo mostrar que tem lá o domínio. Aí tem a esquerda, eu não vou, eu vou para o meu quarto, fecho a minha porta, dobro o meu joelho ali no meu quarto e falo com o Senhor em nome de Jesus. Essa é a maior revolução que nós fazemos. Eu não sou idiota para ficar massa de manobra desse povo aí e fazendo as coisas na televisão. Então, nós estamos encerrando aqui 10, o versículo 10, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Eu fico até constrangido de falar aqui as coisas porque eu vou repetindo que os irmãos conhecem a minha vida. Desde sete anos de idade, por ali, não tinha meu pai motorista de caminhão, minha mãe doméstica, lá no interior, não tinha nem luz elétrica. Eu li um artigo, Anestesia, Vitória Contra a Dor, você vê, eu criança, minhas tias trabalhavam com enfermeiro do Iazerge, levavam as revistas científicas que eles jogavam fora. Esse que o Cabral destruiu, esse hospital que era dos servidores do Rio de Janeiro, ele destruiu desse banqueiro, esse ladrão, olha como que ele está. O maçom Cabral, a gente sempre dizia o maçom, né? Então, eu pegava aquelas revistas velhas e começava a ler. E eu li uma vez um artigo do anestesiologista aqui, Renato Ângelo Ribeiro, ele morreu novo. E naquele artigo estava assim, Anestesia, a Vitória Contra a Dor. Eu já tinha dito a Deus que eu queria ser um médico, eu falei, Deus, eu quero ser um médico anestesiologista. Aquela dificuldade toda, entrei na faculdade, a primeira coisa que eu queria fazer era ortopedia. ortopedia porque eu ia voltar, pensava voltar para o município lá onde eu morava em Colatina, que ontem era o dia da cidade de Colatina. Aí eu pensei, eu vou voltar lá para Colatina, vou ficar perto dos meus parentes. Aí quando chegou no segundo ano da faculdade, fui trabalhar no banco de sangue, os donos do banco de sangue eram dois anestesiologistas e não precisa dizer o final da história. E Deus diz, põe você no caminho que ele quer, meu irmão. Então está aí, 42 anos fazendo anestesiologia, irmão. Doentes gravíssimos, nunca perdi um doente. Aí você vai considerar o doutor Pedrosa é o melhor anestesiologista do Brasil, do mundo? Não, eu mesmo respondo. Mas eu confio no médico dos médicos. Eu não faço anestesia sozinho. O Espírito Santo está aqui dentro. Não é difícil, irmão. Quantos casos graves, meu nome nunca saiu num jornal, irmão. Os artistas, todo que eu anestesiei, sai do faxineiro, do cara da portaria, do cara que trabalha lá, sai toda a reportagem, todo mundo. Nunca saiu meu nome em nenhum jornal. Políticos, presidentes, esses artistas, todo que você imagina, aí, já foram operados. Eu anestesiei. Nunca saiu o meu nome, porque só sai o nome lá de quem serve a Lúcifer, a Satanás, o capeta da maçonaria. O nome das pessoas de bem não sai, porque quem controla a mídia é Satanás. Estou falando de uma experiência aqui de 42 anos. não creiam nessa mídia, pelo amor a Jesus Cristo, pelo amor a tua alma. Encerrando, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, isso tudo que Deus está falando, que você é herdeiro da terra, o reino do céu é seu, você é filho de Deus, você vai alcançar misericórdia, porque você será farto, porque você vai herdar a terra, porque vocês serão consolados, porque o céu, o reino, é todo nosso que Deus nos deu esse reino. Nós vamos alcançar tudo isso se nós formos humildes de espírito, se nós chorarmos não de demagogia, mas quando a gente vê, quando eu vejo esse país tão lindo, tão bonito, gente, entregue na mão de Satanás, e os crentes ocupados com futebol, com novela, eu não perdoo isso, meu irmão, eu não perdoo porque eu não tenho tempo para nada, eu queria fazer coisas mais, como é que você tem tempo para ver futebol para aumentar o rendimento dos traficantes do sistema religioso que compra e vende o futebol, que antigamente há uns 20, 30 anos, eu já falei isso aqui, irmão, era o Emil Pinheiro, o bicheiro do Botafogo, era o Carlinhos Drummond, o bicheiro do Flamengo, Castor de Andrade, o bicheiro do Bangu, e por aí vai, eu tive um amigo que era um médico, vice-presidente do Botafogo, eu perguntei a ele, você vai entrar lá como presidente do Botafogo, falou, não, está impraticado, um homem de bem, estava ali, saiu, abandonou, agora, graças a Deus, o futebol não é dirigido mais pelos bicheiros, é pelos traficantes, Pablo Escobar foi o primeiro a comprar time e fazer isso, irmão, o Garrincha ficou a vida inteira no Botafogo, o Pelé ficou a vida inteira no Santos, eu sei história, hoje os caras ficam seis meses tudo lavagem de dinheiro para aqui e para lá e não sei o que, não sei o que, lavagem de dinheiro do tráfico de drogas dessas que enchem a terra de violência irrita a Deus, o terceiro volume que eu vou mostrar, que eu estou terminando de ler, vendo as correções, que está muito bem traduzido, agradeço a Deus e os irmãos que me ajudaram, ele diz que todo tráfico de drogas e de armas no mundo é controlado por essa desgraça de maçonaria, principalmente a esquerda, esse PCC, Partido Comunista Chinês, é o PCC de São Paulo, do Fórum de São Paulo, gente, será que vocês não conseguem ver essas coisas? E o discernimento do Espírito Santo? Então vamos lá botar dinheiro, o que que foi que esse Fórum de São Paulo construiu o estádio do Corinthians? Aquele que foi com a escola de samba arrastando Jesus pelo meio lá e batendo em Jesus, por onde entrou o maior número de coronavírus, onde morreram mais brasileiros, foi em São Paulo, graças a essas escolas de samba. Então, irmão, pelo amor de Deus, você não enxerga se não quiser, porque a palavra de Deus está tudo aqui. Esses que enchem a terra de violência, eles me irritam. E eu fico abismado como não irrita você. Pelo amor de Deus, tem que ter espírito de discernimento, gente, saber o que é de Deus e o que não é. Então, nós ficamos aqui nessas dez aventurãs, bem-aventurados, os dez felizes que Deus diz. Você quer ser feliz? Tem a receita aqui. E nós vamos continuar na semana que vem. Este é o sermão que o Brasil tinha que ter lá no Senado, ter lá no... O que tem lá no Ministério da Justiça? Você já viu? Aquele olho que tudo vê? Você já viram lá? Aquela mão espalmada? Pelo amor de Deus, mas é símbolo do inferno, do diabo. Dos homens maiores assassinos do mundo. Tudo eles resolvem matando as pessoas. Então, você tem o que nós falamos na semana retrasada. Você tem duas opções. Ou o caminho estreito, que te leva ao milênio agora com Jesus, ao céu. ou o caminho largo que te leva à perdição que vai durar tão somente sete anos. Esse governo todo que você está vendo, essa palhaçada toda aí no mundo, coronavírus, ONU, essas coisas todas, a primeira besta, a segunda besta, todo esse circo todo, é um fogo de palha, vai durar sete anos, não serve de nada. Por que Deus deu esses sete anos para Satanás? Juntar esse lixo dele. Apocalipse 17, 17. Ele está falando sobre a igreja prostituta. Apocalipse 17, 18. Apocalipse 17, 17. O 17, 4 diz essa igreja prostituta que se veste de escarlate e púrpura. Escarlate é vermelho e púrpura é o azul. Azul da maçonaria da direita e vermelho da maçonaria do PT, do comunismo. Está tudo direitinho na palavra de Deus escrito. e no Apocalipse 18, de 1 a 5, ele diz povo meu, sai fora dessa igreja prostituta que enriquece os traficantes da terra. Quem enriquece os traficantes da terra é a igreja prostituta. Aquela, lá de Salomão, que abandonou Deus, 1 Reis, 11, de 1 a 11. Esses 11 versículos você tem que decorar, você tem que colocar na tua Bíblia para você entender o que é o sistema religioso. por que Salomão do capeta está sentado lá no grau 33 da maçonaria junto com o Papai Noel? Tudo foi trabalho inédito que nós fizemos e mostramos, não foi do Silas Manafai, não foi do Billy Graham, não foi, isso é trabalho inédito de um homem que trabalha como anestesiologista. Nunca vendia um CD ou um DVD, nunca pedia um centavo de oferta. O que eu peço é que você entregue o seu coração para Jesus. Porque a tua alma vale mais que o mundo inteiro. E o diabo diz que a tua alma não vale nada, que tu não presta. esse é o nosso trabalho. Agora, infelizmente, irmão, poucos que acreditam ainda na palavra de Deus, no discurso de Jesus. Olha o discurso desses canalhas que tem dessas religiosas. É vergonha que eles fazem. Esses políticos. te contei a experiência agora de um que veio aqui na casa pedindo que o filho estava doente. Nunca veio na minha casa. Sumiu. Está dando entrevista na televisão, aí, nos parlam todos. Feliz da vida. E com isso aqui embaixo do braço. Isso que é pior. Isso que é pior. E Jesus adverte o primeiro sinal que vocês vão ver que antecede a minha vinda. Muitos virão em meu mão. Que Deus possa te abençoar, irmão. Agradeço a grande audiência, a paciência de vocês ouvirem um velho que às vezes é chato. Mas eu às vezes deixo a emoção tomar conta. Porque nós não estamos falando aqui para agradar homens. Nós estamos falando aqui para agradar a Deus. Eu não pergunto se o diabo gostou ou não do que nós falamos aqui. Isso é problema dele. Eu falo o que Deus mandou falar. Quantos que me chamaram de louco naquela época falavam tudo isso. Doutor Pedrosa, repete, eu estou repetindo o que eu falo há 40 anos. Você imagina se você hoje não entende, imagina há 40 anos o que as pessoas entendiam. Não tinha internet, não tinha e-mail. Nós fazíamos jornais e entregando de porta em porta, irmão. Mandando pelo correio. Era caríssimo. Para chegarmos até esse momento. Para dizer como o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate. terminei a carreira e guardei a fé. Eu não guardei saúde, não guardei dinheiro, não poupei inimizade, não poupei nada. Fiz e vou continuar fazendo. Doa quem doer. Meus parentes tudo envolvidos com essa desgraça de maçonaria indo para o inferno. Meus parentes todos. E a gente lutando contra isso. Por isso, eu sempre trabalhei sozinho. Todos contra mim, irmão. Mas eu nunca desisti. Porque maior é o que está em ordem do que o que está no mundo. Quero ganhar esse condomínio aqui tudo. É cheio de maçom, irmão. A rua aqui que tem do lado é a rua das Acácias. Olha o lugar onde Deus me colocou. Eu vou ganhar essa maçom tudo para Jesus. Corrupto, prostituto, ladrões, assassino, covarde. Eu quero que eles saibam que aqui tem um homem que Deus colocou para honrar esse condomínio. A entrada do condomínio tem aquela prostituta com a taça assim na mão, irmão. Aquela prostituta que se embriaga com o santo dos santos de Apocalipse 17. Tem a entrada do condomínio aqui, irmão. Doido para derrubar aquela porcaria, mas vamos derrubar pelo poder de Deus para ver se as pessoas conhecem como é que a pessoa faz um condomínio grande, bonito desse e coloca um demônio daquele na entrada do condomínio. O que vão pensar das mulheres que estão aqui? Será que não tem pessoa que raciocina aqui? Irmão, nós viemos para desfazer as obras do diabo, irmão. Ah, se gosta, não gosta, nos meus locais de serviço, não prego o Evangelho e falo e chego, estou alegre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, na hora que eles têm um problema, Pedrosa, ora por mim, a minha família, meu filho está drogado, a minha filha está se prostituindo, o que é que eu vou fazer? Tem tudo. Ora, os pais que têm que orar para os seus filhos, nós oramos uns pelos outros. Mulheres novas já com problemas, separadas, o marido abandonou, tem umas irmãs aí, serva, fazendo o papel de pai e mãe, mas não abandona Jesus, não abandona Jesus, o marido está lá, aquela promiscuidade toda, elas estão firmes no Evangelho, isso é provação, irmão, por isso nós não vamos passar pela grande tribulação, nós somos provados todos os dias, os mensageiros satanáses estão 24 horas ao lado daqueles que são de Jesus. Agora, se você não tem esse problema, você repensa a tua vida, porque o Espírito Santo tem que incomodar as prostitutas, ladrões, homossexuais, assassinos, corruptos, dentro da sua família, nos seus locais de trabalho, no seu condomínio, onde você estiver, o satanás tem que se sentir incomodado. Eu vou esticar um pouquinho, que ainda não é meia noite, os irmãos já fizem dois vídeos sobre isso aqui, nós estávamos no final do ano, acho em dezembro, por aqui em novembro, com um grupo reunido aqui em jejum e em oração. Aí nós fomos entregar o jejum, aí eu comecei a dar uma palavra ali com os irmãos e fomos orar para entregar o jejum para a gente comer aqui um churrasco com os irmãos. E lá embaixo tem um grupo que faz bagunça até meia noite. Os vizinhos daqui nunca reclamaram com eles e não vão reclamar porque se eu ficar até meia noite, duas horas da manhã, vou ficar pregando o evangelho. Não quero ver nenhum vagabundo nem prostituta reclamando de mim. Porque os bêbados ficam ali embaixo fazendo barulho até meia noite ou mais depois do futebol. E esses safados não reclamam deles. Então não vão reclamar de mim. E ali naquele dia, irmão, quando nós começamos a cantar, eles lá embaixo com aquele batuque daquele samba de terreiro de satanás, aquele negócio de carnaval, começaram a cantar uma vez flamengo, sempre flamengo, e papapá, papapá, nós ficamos quietinhos, ninguém foi na varanda, ficamos manso aqui dentro do nosso apartamento, oramos, o Senhor acabou. Lembra que o Flamengo tinha ganho lá, no time lá da Europa, lá, de 3 a 1, e agora estava chegando para a final, aí no outro jogo, ele perdeu de 4 a 0, e perdeu o campeonato. Você sabe porquê? De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Olha o vídeo que está aí, que nós fizemos sobre o Flamengo em novembro do ano passado. Eu me senti tão grande, irmão, naquele dia. Eu falei, como nós estamos em um grupo aqui de umas 15 a 20 pessoas, e Deus estava ali velando por nós. Podia estar a torcida do Flamengo do mundo inteiro, mas Deus falou, eu vou dar a vitória a vocês. E hoje nós sabemos que esses times compram seus jogadores com dinheiro do tráfico de trocas. Graças a Deus que eu não participo disso. Então Deus honra, meu irmão. Tinha 20 pessoas aqui, todas as pessoas, muitos estão conosco aqui, que estavam aqui com a gente. Deus honra, não adianta debochar como debocharam do carnaval, arrastando Jesus lá em São Paulo, a mangueira aqui. O carnaval, essa desgraça do diabo, nós temos que tirar essa desgraça do Brasil. Inclusive, essa escola de samba desse safado maçom, Silas Malafa, vai com essa escola de samba lá para o inferno, com o capeta que os carrega. Nós não aceitamos isso aqui no Brasil. mataram mais de 100 milhões de brasileiros. E foi através do carnaval que Deus permitiu que Satanás entrasse e levasse essas vidas. O carnaval ser responsabilizado. Temos que falar isso. Isso é fato. Tinha seis casos só de coronavírus aqui no Brasil antes do carnaval. Era só fechar, fazer a quarentena. A quarentena é 40, né? É de 40. 40 dias ou um mês ali se o tempo de evolução da doença é 14 dias, duas semanas, duas semanas. Então, vamos fazer um mês com segurança. Aí pronto. Aí vamos liberando os aeroportos tudo devagarinho. Mas não. Depois veio o carnaval. Aquele povo mais promíscuo do mundo. Homossexual, prostituta, traficante, bicheiro. Povo mais promíscuo, cheio de pecado do mundo. Não consigo conceber que tem um crente que assiste o carnaval. Não consigo conceber. Isso pra mim é impossível. Não é crente. Se caiu pra você, você pode vestir que é. ali, depois de todo mundo contaminado, agora vão pros seus lares. Deixar o vírus dentro de casa, você sem luz solar, sem imunidade, tudo programado, gente. E a cloroquina funciona. Hoje vi um artigo médico mostrando que na China adotaram a cloroquina, hidroxicloroquina. Irmão, mas todo mentira, esse governo mundial da mentira, o enganador, o pai da mentira, eles que fazem. É todo esse povo deles que criam as mentiras. O povo de Deus é a verdade. Então, quero deixar aqui com vocês que eu não falo só de teoria, falo aqui só da palavra, não. Eu mostro experiências de vida, nós mostramos tudo o que acontece comigo. Eu sei que você vai dizer, mas doutor, isso também aconteceu comigo, na minha vida, aconteceu isso, assim, assim. e é assim que é a vida do cristão, gente. Nós estamos vencendo, nós temos que estar felizes, nós estamos caminhando, agora eu fico triste, pode ser que eu tenho pouco tempo, será um mês, dois meses, um ano, para continuar pregando o evangelho? Deus nos fez embaixador dele, embaixador do reino de Deus, para pregar o evangelho no meio dessa desgraça desse mundo. Como quando nós entramos aqui no YouTube, era uma rede, assim, aquilo das coisas, maiores pornografias, as coisas mais sujas. E Deus abençoou tanto a nós, quanto abençoou o YouTube. E está uma rede grande aí. E não é das mais promíscuas que a gente vê desses negócios de videogame. Eu tenho olhado para falar, eu não acredito, irmão, que tem criança, videogame, quando saiu aquele Mortal Kombat, aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eles permitem um jogo desse? O seriado Lucifer, e não sei o quê. O que você está esperando desse mundo? Essas pessoas que vão resolver? Não, irmão. Eu confio em Deus, primeiro em você. Você está resolvendo o problema do país, porque o Espírito Santo está dentro de você. Queiro você, mas eu sou pecador, eu sou fraco, eu já errei. Nós somos humanos, por isso só Deus que pode nos julgar. Mas, irmão, com toda a sua fraqueza, se coloque diante de Deus. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso, todas as pessoas não estão percebendo. O momento que nós não vamos ter um presidente, um governador, um deputado, esses três pontinhos de satanás. Nós vamos ter Jesus reinando na terra, como era o Jardim do Éter. Jesus voltando e reinando com a igreja dele. E esse lixo todo vai sair antes de Jesus voltar. Será que você não consegue entender isso? E você vai ficar onde? Nesse lixo que está aqui? No princípio das dores que você está vendo aí? Ou você vai querer passar mil anos com Jesus e subir para a eternidade? Onde até os animais não terão violência? Meu Deus, como a gente fala, eu falo disso de noite, nos morros, na favela, fica tudo aí. 10, 15, duas pessoas, 20. Hoje nós estamos aqui mais de 450 pessoas online. e fora os que ouvirão depois. Isso muda, muda. Você vê aqui esses dez primeiros versículos. Que Deus lhe abençoa a sua vida. Tome consciência da sua importância.